O que é a festa do aniversário do meu sobrinho? O que é a festa do aniversário do meu sobrinho? O que é a festa do aniversário do meu sobrinho? O que é a festa do aniversário do meu sobrinho? O que é a festa do aniversário do meu sobrinho? O que é a festa do aniversário do meu sobrinho? O que é a festa do aniversário do meu sobrinho? Ai pega o círculo e passa cola. Não anda nas pontas porque não vai grudar. Porque como é o prato, tem aquela aba ali que não vai... Aí passa assim, ó Basta no meio Aí marca aqui Pressiona Pressiona Pra colar E pronto Aí tá assim, ó, meninas Eu vou terminar aqui de fazer Os outros Oi, meninas Agora que eu terminei de fazer Os pratinhos e colar Eu botei todos eles ali pra Pra secar e botei peso em cima, né Tá parecendo até um Despacho, alguma coisa assim Mas é só pra colar Os pratinhos melhor Na varita Aí, ao invés de fazer um laço Pra fechar o celofone do cachepô Eu pensei já que a festa de dinossauro Fazer um osso Aí eu fui, fiz um molde de um osso Fiz Fiz a mão livre mesmo Na minha cabeça E marquei todos no EVA E agora eu vou cortar Um por um Aí eles vão ficar assim, ó Depois eu fui Meninas É... Agora É... O que que eu fiz? Eu peguei a vareta Coloquei a parte de cima Que é aquela parte que a gente bota a bola Coloquei na parte de baixo Passei cola quente Aqui nessa parte de baixo E fixei no cachepô Assim, ó Deixa eu ver se eu Consigo mostrar Assim, ó Passei cola quente nessa parte E colei aqui assim E ficou grudadinho Aí logo eu coloquei peso Eu já coloquei alguns doces Ainda falta colocar o resto dos doces Mas só tô mostrando a etapa que tá Aí o visual tá ficando assim, meninas É... Daqui a pouco eu volto Oi, meninas É... Agora eu vou finalizar aqui Pra vocês verem como é que fica Eu já enchi Aí a gente pega a palha Aqui vem de saquinho de palha Vem bastante R$1,50 Tem lugar até R$2 Aí coloca Só pra dar um Visualzinho Aí pega o saquinho A cada R$150 Em compras na Rene Você concorda a R$1.500 Ingressos com a convivente Para o show da Amadora Venha conferir os looks Da nova coleção E venda para ligar Sua chance De ir o show Mais esperado do ano Você tem seu estilo A Rene tem todos Aí fecha assim Aí passa a durex Assim Aí pra finalizar Pega um ossinho Bota um durex E finaliza Aí se quiser Essas pontinhas Que ficam aqui Pode botar um durex Depois Mas fica assim Prontinho É É simples Mas dá um visual Na mesa É Aqui o tema Dinossauros É um tema Bem grato Que foi o que eu consegui Fazer O que eu pensei Assim O que eu podia fazer Pra mesa Porque é um tema Muito difícil E assim É um tema Que geralmente Os bebês Menorzinhos Isso a gente não escolhe É o que ele vai fazer Cinco anos Mas pelo menos Assim Eu quis gravar o vídeo Pra ter Pra dar ideia De como fazer Alguma coisa Outra Porque A gente sempre Pega uma ideia Não fazer desse tema Mas serve pra fazer De outro tema Aí ficou assim Prontinho Aqui atrás Ficou bem acabadinho Não ficou Daquele jeitinho Então é isso Meninas Agora eu vou fazer Todo o resto Beijinhos Até a próxima